Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos lá fazer a estreia da skin da nossa Kinesa E olha só, eu comprei essa carta daqui pra dar mais dano em HS E eu tô usando esse deck aqui que eu importei há mó tempão de alguém que era top 1 do mundo E a Kinesa é aquela parada, primeiro vamos ver como é que ela é, ó Tá aí, é muito legal, eu achei muito interessante a forma como a Hi-Hace fez esse negócio aqui Eu não me lembro de nenhum jogo, mas eu já vi algum jogo, eu não lembro qual Esse negócio de você pegar uma skin e a skin ir evoluindo, você liberando mais conforme você vai jogando com ela Deixa eu ver aqui E no caso, essa skin é a mesma coisa, com vitórias você vai liberando mais skins dela Um problema que eu vejo que é sério, cara, é muito sério Primeiro vamos jogar aqui, daqui a pouco eu falo que eu tenho que me concentrar um pouquinho nisso aqui Caralho, eu nem vi a fumação ali caindo em mim, o bagulho Tô tomando um dano lascado Tá, deixa eu regenerar Tô bolado de tenego atrás, mas a gente tem que levar o capiroto lá atrás curando, aquilo ali, ó Tá atrás Caramba, que elevadinho, rapaz Ah, não saiu Mas eu consegui levar o healer, tá bom Então uma coisa que me incomoda muito na Kness, e eu sempre falo isso quando eu faço uma gameplay com ela É a sensibilidade da Scope Eu já não consigo me encontrar com a sensibilidade do Paladins Ela deveria existir vírgula Então a minha sensibilidade aqui é 4, na verdade eu deveria jogar com a sensibilidade 3,5, 3,6 Que seria o ideal pra mim E não 4, peraí Cheio Caô Peraí, tá vindo a Tyra aqui? Não, ela morreu Tá, então calma aí, vamos... Bom, pegamos Então, como... Caraca, esse negócio da sensibilidade é muito ruim, cara Tem que ter vírgula alguma coisa Porque aí você consegue encaixar a sensibilidade próxima dos outros jogos Que no meu caso é o... o PlayerUnknown's Ou qualquer jogo de FPS que eu tô jogando agora, no momento O que mais tem jogado é Overwatch e PlayerUnknown's Na verdade é mais PlayerUnknown's, eu não tenho jogado mais nada Não sei se é PlayerUnknown's, praticamente E... Outra coisa é a sensibilidade da Sculpe De não ter outra sensibilidade Só uma Aí, não acerta a cabeça por nada esse mundo Peraí, galera Eu tenho que falar mais... Eu vou te falar no intervalo com vocês, é melhor Deixa eu me concentrar aqui Nossa Tomei Ah, o que que eu posso pôr? Eu vou colocar isso aqui, cara Sério mesmo? Quase nunca coloco isso Mas eu vou dar um dois tecos aqui agora no... Cauterizar Que é o item mais roubado do jogo Eu acho isso roubado demais Deveria ter um rework nisso Ah, eu tô revelado Lexis, desgraçado, cara Cara, não tem ninguém não Ninguém do time, alguém? Alô? Nossa, vou tomar Droga Veio todo mundo pra cá Tipo, caralho Cadê meu time avançando, mano? Caralho Tô vendo o Ruckels atirando que nem um tarado ali, mané Eu tô tentando manter aqui a linha de pensamento aqui que eu tava, cara Pra poder falar com vocês quando eu estiver trocando aqui 30 nabios fiz 35 segundos 30 segundos 35 segundos 30 segundos R Website Encrana Respirando 5, 4, 3, 2, 1... Boa! Ai merda! Ah, droga! Ah, deixa eu dar um tequinho aqui... Bom, tá bom, a gente conseguiu levar bastante até. Achei que a gente não conseguiu levar tanto assim. Então, o que eu tava querendo falar? A sensibilidade... Eu sempre reclamei da sensibilidade na Knessa. Por quê? Primeiro que a Régia deveria ter feito, ó... Há muito tempo colocado vírgula na sensibilidade. Então, 3,5, 4,5, 4, não sei o quê. Ao invés de só 4, 5, 3, 2, 1... Tem que ter esses meios... Termos, não precisa de completo. E outra... Antes disso, quando lançaram o jogo... É a sensibilidade de Scope. A Régia? Pelo amor de Deus, cara! Freia um pouco no lançamento de Champion, tá? E começa a trabalhar mais no jogo, no sistema do jogo. Quando a gente abre caixas ou baús aqui... Eu quero ver o que que veio. Tipo, um emote diferente... Não dá pra eu ver. Eu queria ver o emote ali. Eu tenho que sair e olhar. Então, esses detalhes são ruins. E a sensibilidade na Scope aqui é ridícula. Eu não consigo jogar direito com essa sensibilidade alta desse jeito aqui, cara. É horrível pra mim. ường, mas eu não sei. Tô precisando de me, cara. Eu tenho que aposar na minha cabeça! Tira e avata-me. Vai. Nossa, não pegou. Aятьi, você tem um cemado sobre ele. Cara, eu vou dar o Body Shot, cara. Paradeira de atirar na cabeça. Vou dar mais body Shot. Pega na cabeça sem querer mesmo? O inimigo matando a espécie O inimigo matando a espécie Obrigado por assistir Calma, vou ajudar Boa time Nossa, a gente empurrou a carga da outra vez Nem me liguei nisso, cara Olha, cara A minha bombinha vai perturbar ali Chega de agir Pode acertar o dedo Vídeo Vídeo É, maluco Até que foi, não foi, tipo Deixaram eu jogar muito livre lá atrás Geralmente o nego não deixa eu jogar tão livre assim Então, cara, esse negócio é só ver a jogada a partida aqui Eu não faço nem ideia de qual pode ter sido Pode ter sido agora no push ali embaixo É, eu voltei logo em seguida Esse HS que eu errei, ele foi ridículo Provaça e corre Dê-lhes ajuda Nossa Ela tava invisível ali Eu não vi Apareceu ali na minha mira Mas ela tava invisível Lembro de não ter visto ninguém ali Ó Jogamos com um personagem chamado Dano É muito Dano É que nem essa, amigos Ela é muito Dano Então, esse negócio aí me incomoda bastante, cara Como é que pode um jogo que é FPS Há tanto tempo ter sido lançado Não tem a opção de você escolher a sensibilidade da scope, cara Isso daí é básico de qualquer FPS que tem scope Você tem uma sensibilidade normal e você tem uma sensibilidade na scope Que tem gente que gosta de sensibilidade igual E tem gente que gosta de sensibilidade mais baixa na scope Que não é o meu caso A maioria das pessoas joga com sensibilidade mais baixa quando tá em scope Aí, aqui, o que eu tenho que fazer pra jogar de criança? Eu tenho que baixar 2 sensibilidade Eu tenho que tirar, minha sensibilidade é 4 Eu tenho que jogar com 2 Pra ter uma sensibilidade decente na scope Aí, compensação quando eu tô fora da scope é muito lento É muito duro pra mim Então, aí... Tipo, é difícil E já é ruim já a forma como é a sensibilidade de não ter as vírgulas Eu queria... Eu queria a minha sensibilidade Eu tenho quase certeza que deve ser 3.4, 3.5 Mas aí eu não tenho esse ponto, essa vírgula Então, é complicado, cara Que jogo feio Foi bem esquisito mesmo A primeira eu achei que a gente tinha perdido Cadê? Não, não é perfil É... Opções, né? Aqui Eu não tenho a opção de botar uma vírgula Tá vendo? É só 4, 3, 2, 1 Então... A HiHash deveria mexer... Que isso? Não quis salvar nada, não Eles deveriam se focar mais nisso, pô Olha só, eu abro um baú Vamos abrir esse baú aqui Olha lá Vamos ver o que vai vir Só veio... Ah, veio aqui, ó Um negócio novo, que cagada Mas como é que é o negócio? Eu não sei como é que é Eu tenho que sair Se eu quiser abrir 15 caixas ao mesmo tempo Eu tenho que ficar saindo Aí eu vou lá nela E vejo o que eu acabei de ganhar Então... Deveria mostrar mais Eles tem que pensar nesse aspecto Mas fora isso Esse... Esse pra mim... Esse é o problema pra mim jogar de Knessa Mas fora isso A skin dela tá muito maneira Eu... Sem sombra de dúvida A HiHash já melhorou bastante A forma como eles têm feito as skins Tá vindo cada vez mais skins Claro, risca essa daqui Que essa daqui é só por Deus, irmão Que skin feia, maluca Eles poderiam ter feito alguma coisa diferente Mas essa é a skin mais feia do jogo, na minha opinião É aquela ali Eu sei que os caras foram campeão e tudo mais, etc Uma homenagem e tal Mas... Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Fazia um negócio legalzinho Pô, a minha... O meu negócio tá low, cara Peraí Deixa eu subir aqui Tá baixo Na verdade nem é baixo É médio, tá ligado? É tudo baixo É médio Deixa eu botar muito alto Textura Vamos ver como é que fica Ai, melhorou Então... Fica no médio O médio é muito baixo já Essa skin é uma skin muito legal Eu gostei Lembrando que vai tá rolando um sorteio ainda, né? O vídeo é... O último vídeo é muito sério Está lá embaixo na descrição lá O sorteio E... Cara... É muito maneiro essa skin Eles melhoraram muito em fazer skin E essa... Isso aqui, como eu falei É uma coisa nova, assim Nova mais ou menos, né? Que eu já vi em outro jogo Mas eu não lembro de cabeça De você evoluir a tua skin Essa daqui foi o quê? A primeira... A primeira ou a segunda partida? Não, a segunda partida Eu acabei de jogar uma partida com ela Pra tentar dar uma aquecida No que dá com a mira Então... É... Eu... Eu já joguei duas Então... É... Eu... Sei lá, eu tenho que juntar cinco, né? Ou é três vitórias Então é três vitórias Depois é cinco Depois é cinco de novo Eu não lembro agora Porque você vai liberando cada vez mais skins Que são essas daqui, ó Olha lá Tu vai liberando essas daqui Então isso é muito legal, cara Muito legal mesmo Bom... É isso aí, galera Desculpa eu ficar falando muito aqui no final Mas essas coisas acabam me incomodando um pouco Porque eu vejo que a Raiz Ela rusha tanto soltar a Champion o tempo inteiro Mas esquece de fazer esses tipos Essas mecânicas Que não são... Amigo, com certeza não é difícil de... De colocar uma sensibilidade só pra Scope E uma sensibilidade que tenha vírgula Pra você poder ter uma... Um range Um... Como é que se diz? Um leque maior de sensibilidade Isso deve ser fácil E eu acho que já deve ter pedido no fórum Eu mesmo não pedi Geralmente eu peço as coisas Mas, mais uma vez Desculpa eu ficar falando muito Eu espero que vocês tenham gostado desta play aqui E eu queria saber de vocês O que vocês acharam dessa skin daqui nessa Eu achei muito legal Pra mim é uma das mais legais que tem daqui nessa até agora Ah... Ela tem umas outras aqui que ficam legalzinha aqui Seria essa daqui né Essa daqui com... Qual é a roupa? Acho que é essa daqui É... Com essa roupa aqui Eu acho que ela fica legalzinha Mas eu gostei muito dessa daí Então me diz aí embaixo nos comentários Se vocês gostaram dessa skin também Se inscreve no canal se não é inscrito Para não perder nenhum vídeo E a gente se vê no próximo episódio Valeu Fuck yes Tchau 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 Tchau